São João, no bairro São João, a situação é complicada, hein? Mas e o São João tem sido o alvo desses caras, né? Tem sido o alvo, meu irmão. Tem sido o alvo. Cadê, Letícia? As imagens, Letícia? Tá difícil morar em residência, em residência na Zona Leste de Teresina. Não, olha aí. 7h39 da manhã, o cara entra. Véi, bom de trabalhar, né? Na cara dura, hein? Sem máscara, sem nada, rapaz. E ele tem causado terror aí na Zona Leste. Tela cheia pra ele aí? Vamos tentar ver se a gente identifica, ajudar a polícia. É, esse chapéuzinho dele é aquele chapéuzinho de pagodeiro, né? É, ele entra, olha. Ele entra na residência, olha aí, ó. Tenta abrir o carro. E aí é o seguinte, rapaz. Narra aí, que eu sou de onde? Esse rapaz causou um prejuízo, um notebook, vários objetos que estavam dentro desse vínculo. Ele consegue abrir, leva absolutamente tudo e vem causando um terror. Não, tá levando até cerveja. Não, levou tudo, rapaz. Não, 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 não. O filho de mãe tá levando a cerveja do cara aqui, o Sr. John. Atenção, Sr. João. Rapaz, o cara... Sona Leste de Teresina. Coca-Cola, Panela, não, 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 não. Não leva tudo, rapaz. Leva tudo. O cidadão colocou um pedaço de pau aqui pra proteger, mas não protegeu desse trilho, né? Você ainda vai ver coisa, meu filho, nessa Teresina. Achei, me. Rapaz, o cara levou dois, duas grades de cerveja. É um cretinho. Levou notebook, levou tudo, rapaz. Rapaz, pisando mole, viu? Pra não acordar o povo. É, e nem um sensor pega ele, viu? Rapaz, nem pra ter um pitbullzão, né? É. Minha avó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa. Tu vai ver coisa, meu filho. Acaba sem vergonha, rapaz, levou a bicicleta da menina. Só que sai de tocaia. Olha aí, cara. Olha aí. Só que sai de tocaia. Só de tocaia. É, tô esperando a identificar ele, né? Alô, Joatã. Vai, cadê? Vai, vai, acaba ele com a imagem colorida. Não, mas o Joatã resolve isso aí, não é possível. Não é possível, né? Rapaz, quem desapareceu ontem foi o Marcelo Capoeira. Tá com dois dias sumido. É, e sumiu com os copos. É, com o gold, com a energia lá da casa, apartamento. Cadê? Coloca a imagem dele colorida aí, coloca, por favor. Cadê? Rapaz, esse cara... Ó, quem souber quem é, pelo pisado, pelo caminhado, pela... Como é que chama? É boneta? É boneta. É bonazinha, né? Isso é um moleque. É, denuncia aí a 190. Aí, ó. Rapaz, ele... E é um véi, né? A polícia resolve. É, e é um véi, né? É, rapaz. 4 e 27 da manhã, a gente saindo pra trabalhar aqui, senhor Jornal. Olha aí, ó. Ei, Kiko. Oi. 4 e 27 da manhã, a gente saindo pra trabalhar, né? A gente saindo pra trabalhar. Aí você vê, né? Ah, bicho sem vergonha. Rapaz, isso é um maneiro, hein? Não, se o Joatã não pega hoje, ele até medinha. Não, o Joatã pega ele. Não, até medinha. Pega esse véi aí. Tem que ser até medinha. Qual é a localidade aí, senhor Jornal? São João ali, Zona Leste. Zona Leste é capital.